Bom dia a todos, muito bem-vindos. Meu nome é Edson Barbosa, já me apresento com mais detalhes. Mas hoje o nosso tema é VBA 6.5, Auditoria de Produto. Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui. Pronto, melhorou. Vamos falar um pouquinho sobre a VBA 6.5. Bom, um pouco aqui da minha formação. Sou técnico em mecânica, tecnólogo, engenheiro de produção, com especialização em qualidade e produtividade. Auditor e ATF 9, 14, 45, todas as VBAs. Trabalho com IKEA já desde 2006. Aqui o ministro dos treinamentos de formação de auditores, dessas normas todas, todos os treinamentos das Core Tools e outros treinamentos também, já há bastante tempo. Vamos falar um pouquinho do nosso IKEA Learning. IKEA Learning é a nova modalidade do IKEA para os treinamentos. O pessoal que está acostumado com os nossos treinamentos tradicionais, agora nós temos também essa nova modalidade do IKEA Learning. Infelizmente, não são para todos os treinamentos, mas a grande maioria dos treinamentos estão disponíveis na plataforma do IKEA. Semana passada, ministramos um treinamento de FEMEA, uma participação bem bacana. Três dias em que falamos da nova edição do FEMEA. Foi um treinamento bem legal. E temos uma série de outros treinamentos já confirmados para esse mês, para o próximo mês. Então, se você tem interesse, só acessar o nosso site e lá você vai ter todas as informações necessárias. Uma informação bacana é que todos vocês que participam aqui dos nossos workshops recebem, ganham um desconto para os treinamentos do IKEA Learning. Então, caso você tenha interesse, você já sabe aí que você tem um desconto nos treinamentos. Muito bem. Bom, eu não vou falar nominalmente de todas as empresas hoje, porque a relação é bastante grande, mas eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos que estão participando do nosso workshop. Nós temos hoje os nossos amigos que estão fora. Nós temos pessoas de Detroit, nós temos pessoas de Bogotá também participando. E aqui praticamente todos os estados participando aqui do nosso workshop. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que estão participando do nosso workshop. E o nosso tema hoje, então, é VDA 6.5, auditoria de produto. A gente vai falar um pouquinho sobre essa que é a auditoria de produto exigida pelos clientes. Vamos entender um pouquinho sobre o manual da VDA 6.5. Vamos falar um pouquinho das diferenças de uma auditoria de produto em relação a outras verificações que são feitas normalmente na produção. Então, vamos discutir um pouquinho sobre tudo isso. Vamos combinar o seguinte. Durante a minha apresentação, fiquem à vontade para interagir, para fazer perguntas. Podem mandar perguntas pelo chat também. Eu não consigo, durante a apresentação, eu não visualizo o chat, mas o Leonardo, que está me dando suporte, ele sim consegue. Ele também, o Márcio, meu parceiro também, está também no workshop também. Ele também recebe as perguntas que vocês enviam e, no final, caso vocês não queiram fazer durante a apresentação, no final também a gente tem um espaço aberto ali para perguntas e respostas. Mas fiquem bastante à vontade, querendo perguntar durante a minha apresentação, fiquem muito à vontade. Muito bem, então, vamos falar da nossa VDA 6.5. O primeiro ponto importante aqui é falar um pouquinho sobre a definição de produto. Olha que bacana, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver um veículo totalmente desmontado. Você imagina a quantidade de partes, a quantidade de peças, de produtos que nós temos em um automóvel. É bastante grande. Por essa foto, a gente consegue ter uma pequena ideia da quantidade de itens que compõem um veículo. O pessoal que conhece o IMDS, o cadastro de produtos exigido pela indústria automotiva, consegue ter uma ideia da estrutura. No IMDS a gente cadastra o produto chegando até o nível de substância. Então você imagina um IMDS na montadora, a árvore do produto como é gigante, como nós temos aqui nessa figura. Mas vamos falar um pouco, então, sobre o que é produto, que é a definição básica para uma auditoria de produto, é você entender o que é um produto. Bom, produto, a definição de produto é o resultado de um processo de fabricação. Essa definição está lá na ISO 9000, item 376. O resultado de um processo de fabricação é um produto. Aí nós temos aqui alguns exemplos, materiais, equipamentos, por exemplo, manivelas, placas de circuito impresso, assentos. Isso é um produto. Informações também, módulos de comando, módulos de navegação, materiais processados, por exemplo, lubrificantes. Então todo esse universo compõe um produto. E um produto também pode ser um veículo completo, um veículo na sua totalidade, que é uma combinação de todos esses produtos que nós temos aqui na relação, ele é considerado um produto. Então se você fabrica, e falando especificamente aqui da indústria automotiva, se você fabrica algum produto que será incorporado ao veículo, você é elegível para a auditoria de produto, conforme VDA 6.5. E a outra definição bastante importante é basicamente a definição de auditoria. Esse conceito, ele é fundamental para que a gente entenda na sequência como fazer uma auditoria de produto. Lembrando que nós temos três auditorias básicas, exigidas inclusive pelo IATF 16949, que é a norma de sistema de gestão da qualidade para o segmento automotivo. A definição de auditoria é um processo sistemático. Essa palavra sistema, sistemático que vem de sistema, é uma palavra que a gente ouve muito. Sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão de meio ambiente, sistema de gestão de processos. Mas é muito importante a gente entender a definição dessa palavra. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de partes que interagem e, juntas, entregam um produto, um resultado. Quando nós falamos em sistema de gestão da qualidade, nós estamos falando em vários processos dentro de uma organização que juntos realizam o resultado que aquela organização precisa e pretende entregar para um cliente ou, usando o termo mais atual, para as partes interessadas, que não é apenas o cliente. Você tem a sociedade, você tem os acionistas, você tem os colaboradores, enfim, o governo. Então, um sistema, ele é estruturado por um conjunto de partes que tem por objetivo entregar um resultado. Agora, se você fala em sistema de processo, a mesma lógica, só que agora enxergando a manufatura. Então, imagina que você tem na sua organização processos como estamparia, soldagem, usinagem, montagem. O conjunto desses processos é um sistema, porque o produto que você entrega lá no final, ele depende da realização de cada uma dessas partes. Não existe nenhuma parte no processo, nenhum processo que é mais ou menos importante, porque você não consegue entregar o seu produto se ele não passar de maneira adequada por cada uma dessas etapas. Então, isso é um sistema. Quando nós vamos realizar, inclusive aproveitando o gancho, é o tema do nosso próximo workshop. Na semana que vem, já deixo o meu convite para vocês, para quem tiver interesse, na semana que vem nós vamos falar sobre VDA 6.3, Auditoria de Processo. Então, quando nós realizamos uma auditoria de processo, a ideia é que você avalie o sistema de processo, ou seja, você passa por todos os processos que compõem, que realizam aquele produto. E, por fim, nós chegamos ali na auditoria de produto. Então, quando você realiza uma auditoria de produto, o objetivo é você avaliar todas as etapas de realização do produto, avaliando como as características do produto, elas são realizadas de forma sistemática. Então, um processo sistemático é um conjunto de partes que trabalham em conjunto para realizar, entregar um resultado. É um processo que deve ser independente. Independente porque você não pode auditar o seu próprio processo. e documentado, porque no final de uma auditoria, seja ela de sistema, seja ela de processo ou de produto, necessariamente você precisa entregar um relatório de auditoria, que é ali que traz todas as constatações da sua auditoria, sejam elas conformidades ou não conformidades. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que é não conformidade e o que é conformidade. O objetivo é obter evidências objetivas avaliando de forma objetiva para determinar, e este ponto é importante aqui para que nós possamos entender a nossa definição de auditoria focada em auditoria de produto, para determinar em que extensão os critérios da auditoria são atendidos. Se você falar em uma auditoria de sistema, os critérios da auditoria são a própria norma de sistema, por exemplo, em ATF, são os requisitos do cliente, são os requisitos legislativos, legislação vigente, e os requisitos internos, aqueles que a própria organização cria. Se você fala em processo, os requisitos estão ligados ao processo. Agora, se você fala em produto, esses critérios da auditoria são os requisitos do cliente, são o requisito propriamente da norma, a norma, o IATF, ele vai trazer a auditoria de produto como uma obrigatoriedade. E são principalmente os requisitos relacionados àquele produto, ou seja, às especificações técnicas daquele produto. Esse aspecto de extensão é importante porque uma auditoria não tem apenas o objetivo de avaliar se, no caso do produto, se aquelas especificações estão sendo cumpridas. Mas, além disso, o aspecto de extensão tem por objetivo avaliar o quanto aquela especificação está sendo atendida. E a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mais adiante. Mas, então, uma auditoria é um processo sistemático, dependente, documentado, que tem por objetivo coletar evidências para que você possa avaliar o seu sistema de gestão, sistema de processo, sistema de produto e determinar a extensão no qual os critérios são atendidos. Muito bem. Quando a gente... Muito bem, minha apresentação travou. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos fazer um stop share aqui e vamos voltar aqui. Vamos ver o que aconteceu com a minha apresentação aqui. Muito bem. Vamos ver se agora ela vai. Jóia. Muito bem. Então, voltando aqui na nossa definição de auditoria. Então, você tem aqui um exemplo de produto. Nesse caso, nós temos um produto que tem várias especificações técnicas. Essa é uma delas. Então, ele tem um valor, um comprimento, que é x mais ou menos y. Então, guarda um pouquinho essa figura, porque nós vamos usá-la mais adiante quando nós formos entender ali como realizar uma das formas de realizar a auditoria de produto conforme proposta do manual PDA 6.5. Bom, como eu havia comentado, o IATF 16949, ele define no item 9224 a necessidade de auditoria de produto. Então, a organização deve auditar produtos usando abordagens específicas requeridas pelo cliente em estágios apropriados de produção e entrega para verificar a conformidade com os requisitos especificados. E ele diz o seguinte, onde o cliente não define uma sistemática para a realização de auditoria, essa sistemática, ela pode e deve ser definida pela própria organização. Geralmente, o que nós temos é o cliente definindo, basicamente, a necessidade de realização da auditoria de produto. Em alguns casos, o cliente define, ele orienta como você deve realizar essa auditoria através, por exemplo, do nosso manual PDA 6.5, que é a grande referência no mercado automotivo para a realização de auditorias de produto. Então, basicamente, você verifica os requisitos do teu cliente, veja se ele tem alguma exigência específica, como, por exemplo, a utilização do manual PDA 6.5, e a partir dali você define como realizar a sua auditoria. A auditoria de produto, ela traz alguns pontos que são bastante importantes que a gente entenda para que o resultado dessa auditoria de produto seja um resultado importante para a organização, não apenas sob o aspecto de você cumprir uma exigência normativa. Esse é um ponto fundamental. Eu discuto muito isso sobre essa questão, da importância de você fazer uma auditoria que traga um resultado, ou seja, que agregue valor para a organização, muito além do que simplesmente cumprir um objetivo. O primeiro ponto importante é esse daqui. A qualidade dos produtos é assegurada pela implementação consistente de métodos preventivos de qualidade. Esse é o grande foco. Todo produto, ou toda especificação de produto no processo, com o passar do tempo, ele sofre alguma degradação. E é importante você avaliar o quanto essa degradação ela está aumentando no teu processo em relação àquela especificação. E é muito importante também você identificar métodos preventivos de qualidade, porque a prevenção é sempre melhor do que a detecção. Uma auditoria de produto, ela vai te ajudar, desde que bem realizada, bem planejada e bem realizada, ela vai te ajudar a enxergar onde você tem no teu produto a necessidade, por exemplo, de métodos preventivos que vão ali, como o próprio Ami diz, prevenir uma situação de não conformidade no seu produto, que basicamente pode impactar no seu cliente. Então, esse é o primeiro foco. Prevenção de qualidade, ou seja, métodos preventivos. Mas nem sempre nós conseguimos, em uma realidade de manufatura, a gente consegue definir métodos preventivos para todas as características do produto em todas as etapas do processo. A auditoria de produto, mais uma vez, ela vem nos ajudar a enxergar, é uma lupa que nos ajuda a enxergar onde há maior necessidade, se eu tiver que definir, onde há maior necessidade de um controle preventivo. Segundo ponto, exigências mais rigorosas dos clientes, requisitos de segurança, regulamentos legais, levam a uma maior complexidade de produto. Quando a gente pensa em característica, nós temos algumas que são muito importantes, que são as características ligadas à segurança, as características ligadas a uma legislação, e características importantes, características críticas, que são definidas pelo seu cliente. Como eu disse, todas as características de um produto são importantes, porém, essas que estão ligadas à segurança, legislação ou característica crítica, a característica crítica, geralmente é uma característica que está ligada à funcionalidade do produto. Para essas características, a sua atenção em uma auditoria de produto, naturalmente, tem que ser bem grande. Então, esse é um outro ponto importante, um foco nessa maior complexidade de atendimento às características. Terceiro, expectativas de usuários finais não podem ser descritas apenas por especificações. Outro ponto relevante, nós discutimos muito isso nos treinamentos, também nas auditorias, uma auditoria de produto, ela não tem apenas este objetivo, de avaliar o quanto o seu produto atende ou não atende à especificação. Não basta você pegar uma especificação técnica, pegar o desenho, olhar uma cota e simplesmente dizer para ela, atende, não atende. Isso não é uma auditoria de produto. Isso é um tipo de verificação que nós, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre ela, mas não confunda isso com auditoria de produto. O que o seu cliente espera é mais que isso. O que você espera do seu fornecedor é mais que isso. Quarto ponto, como parte de uma cadeia de processos, auditoria de produto, ela deve demonstrar o nível de qualidade dos produtos fabricados. E aqui, mais uma vez, é o gancho para que a gente fale sobre a importância de você avaliar em qual grau ou em qual faixa aquela característica está sendo realizada no seu processo. É a partir desta verificação, e esta é uma recomendação do manual BDA65, é a partir desta verificação que você vai conseguir identificar oportunidades de melhoria, que é um dos grandes objetivos de qualquer auditoria. Você não faz uma auditoria apenas para verificar se o requisito está sendo atendido. E esse, claro, é o objetivo, um dos objetivos. Mas o segundo objetivo, tão importante quanto, é você identificar onde há necessidades de melhoria, especificamente para o nosso tema, no produto. Então, é muito importante que você planeje a sua auditoria de produto com esse foco. Em auditorias, nas organizações, de uma forma geral, quando, geralmente, nós vamos avaliar a auditoria de produto, essa, geralmente, é uma fragilidade. Você pede para ver a auditoria de produto, e muitas vezes a auditoria de produto que a empresa vai demonstrar, ali na sua auditoria, é uma auditoria de produto que, basicamente, está verificando ali o requisito, e não olhando o segundo ponto importante, que é a necessidade de melhoria nesse produto. Bom, auditorias de produto são uma ferramenta de gestão, sem sombra de dúvidas. Aí a gente vai para aquela questão que é bastante relevante em qualquer auditoria. como eu havia comentado anteriormente, você pode fazer a sua auditoria simplesmente para atender um requisito normativo, simplesmente para atender um requisito do cliente. Essa é uma forma, e muitas empresas acabam optando por ela, mas essa não é a forma que vai agregar valor para a organização. Eu sempre digo, tudo aquilo que a gente faz em uma organização deveria ter esse propósito, agregar valor para a organização. A auditoria de produto como ferramenta de gestão é uma das formas de você fazer isso. Por quê? Se bem realizada, se bem utilizada, ali você consegue identificar possíveis fragilidades que podem ser corrigidas prematuramente, antes que elas se tornem uma não conformidade, um defeito, um problema no seu produto, e que esse produto eventualmente possa chegar até o seu cliente. Mas para isso, como eu disse, é preciso planejar bem e realizar bem uma auditoria de produto. São uma avaliação independente de produtos. É muito importante que nessa auditoria você tenha um olhar focado naquele produto, ou seja, olhar focando nas características individuais de cada produto. Cada produto tem suas próprias características, tem as suas especificações mais relevantes dentro do produto. Ajudam quanto a uma reclamação de responsabilidade do produto, não tenha sombra de dúvidas sobre isso. Quando você consegue enxergar fragilidades no seu produto e você consegue agir prematuramente, principalmente sobre o aspecto de responsabilidade civil pelo produto, é uma grande ferramenta e, para finalizar, a auditoria deve identificar melhoria contínua dentro do seu produto. Então, é muito importante a gente lembrar destes conceitos quando estivermos realizando uma auditoria de produto. Melhoria contínua é um dos principais. Para a gente entender um pouquinho essa necessidade, esta forma de realizar a auditoria de produto, a gente sempre usa estes dois exemplos, estas duas definições. A primeira que é basicamente a definição de auditoria focada na satisfação do cliente com base no modelo cano e também olhar sobre o aspecto de custo. E aí você olha a função perda de taguchi. Esses dois conceitos, eles nos ajudam a ilustrar muito bem a importância de uma boa realização de auditoria de produto. O modelo cano, ele diz, o modelo cano é este daqui, cadê o modelinho e a apresentação para, muito bem. Aqui estão os dois modelos. O modelo cano basicamente, ele diz o seguinte, se você olhar, se você pensar, se você pensar como cliente, você tem, todo cliente, ele tem uma expectativa em relação ao produto que você entrega. Essa expectativa é em relação ao desempenho. E aqui, desempenho, vamos entender todas as características que são esperadas no produto. São aspectos de qualidade, funcionalidade. Então, atender aquilo que o cliente exige, por exemplo, através de uma especificação, não é nada além de uma obrigação. Então, se você faz uma auditoria olhando apenas para, simplesmente, estar ou não estar conforme o requisito, você não está fazendo nada além de cumprir aquilo que é fator de desempenho no modelo cano. Agora, o que se espera, o que vai trazer a satisfação do cliente, necessariamente, é o que vem além disso. imagina que você tem você e o seu concorrente fornecendo o mesmo produto para o teu cliente. A diferença de percepção de nível de satisfação desse cliente em relação ao teu produto e em relação ao produto do teu concorrente é o que vem no modelo cano, é o que ele chama de fator de entusiasmo, ou seja, é o quanto você consegue surpreender, inovar no que diz respeito às características do seu produto. E você só consegue fazer isso se você, por exemplo, fizer uma boa auditoria de produto. Um outro aspecto em relação à função perda de Taguchi. Nesta visão, o Taguchi, de maneira mais resumida, ele diz o seguinte, todas as vezes que você se afasta daquilo que ele chama de qualidade ótima e qualidade ótima a gente poderia enxergar ali como, pensa em uma especificação, pensa no valor nominal daquela especificação. Todas as vezes que você se distancia desse valor nominal ou dessa qualidade ótima, o risco de perda financeira ele aumenta. Mais uma vez, é como monitoramento, é como uma lanterna. Se você não tem ferramentas que possam avaliar o quanto o seu produto está se distanciando das características que são ligadas ou definidas por ele com qualidade ótima, você tem um risco de perda, de prejuízo financeiro. Então, se você olhar o modelo Cano e a função de perda do Taguchi, por aqui você entende a importância de fazer uma auditoria de uma forma diferente do que simplesmente avaliar as especificações. Então, esse é um fator bastante relevante. Bom, uma auditoria de produto não tem a intenção de ser uma repetição das operações de inspeção. Esse é um erro clássico nas auditorias. Pessoal, inclusive, muitas vezes você pede para ver o formulário da auditoria de produto e ele está lá. Inspeção de layout barra auditoria de produto são coisas distintas e a gente já vai entender também qual é a diferença. Mas não confunda a sua auditoria com uma repetição de uma operação de inspeção que você tem na produção. Por exemplo, muitas vezes você pergunta, pede para ver o resultado da auditoria, e você olha o que a empresa te mostra, como eu disse, é um formulário que basicamente olha o atendimento ou não da especificação. Aí você questiona a empresa, mas isso, essa característica dessa forma, você também, você já não faz uma inspeção na produção e geralmente a resposta é sim, Edson, nós fazemos, é a mesma inspeção. Então, por que você faz auditoria de produto na mesma? Não, porque a norma exige e a gente faz. Isso é tipicamente uma situação onde o conceito de auditoria de produto, ele não está claramente entendido pela organização. Então, não confunda, uma auditoria de produto não é uma repetição das operações de inspeção. Um outro ponto importante, uma auditoria de produto também não tem a intenção de ser um meio de controle do processo de fabricação. Aqui nos remete a um documento chamado plano de controle. o plano de controle para o IETF 16949 é um documento que relaciona todos os controles que você faz durante o processo de produção. Relaciona a frequência, relaciona o método, enfim, o plano de controle, ele é um documento que ele vai ser utilizado na fábrica como meio de controle que você enxerga a característica, como ela é verificada, qual a frequência e, eventualmente, qual a quantidade de amostra que você vai utilizar naquela verificação e o que você faz caso, o que é chamado de plano de reação, caso o teu produto ele saia ali de uma especificação. Uma auditoria de produto também não é isso. Uma auditoria de produto é algo diferente disso. Eu falei da inspeção de layout e aqui eu trago a definição do IATF, mais uma vez, do IATF 16949, que ele diz o seguinte, 862, inspeção de layout e teste funcional. Uma inspeção de layout é uma verificação funcional em relação às normas de engenharia do cliente para material e desempenho conforme especificado no plano de controle. Olha o link com o plano de controle. Nota 1, inspeção de layout é uma medição completa de todas as dimensões do produto mostradas no registro de projeto. Então, é uma medição completa das dimensões do produto. Aqui, basicamente, você está avaliando se aquele dimensional que você tem no desenho, quando ele fala de registro de projeto, ele está, o registro de projeto, por exemplo, é um desenho, uma especificação técnica. Então, aqui, você, na inspeção de layout, você verifica, inspeção de layout em saios dimensionais, você verifica todas as características dimensionais da tua peça e também você faz todos os ensaios conforme eles foram verificados lá no início na aprovação do seu produto via, por exemplo, VDA2 ou PIPAP. Então, isso é inspeção de layout e o teste funcional não confunda com auditoria de produto. E aqui, por fim, essa tabela nos ajuda a entender de maneira bastante didática a diferença entre uma auditoria de produto, um monitoramento de processo e um relatório de inspeção de layout. Essa tabela é muito importante quando a gente mostra ela no treinamento de VDA 6.5, geralmente, o que eu escuto é o pessoal comentando, nossa, Edson, poxa, eu não tinha essa visão, agora ficou bastante claro e realmente essa tabela nos ajuda a entender de maneira bastante didática. Diferenças, objetivos entre cada um uma das três atividades. Vamos lá, vamos começar pelo ensaio de acompanhamento de série ou, se você preferir, o monitoramento dos parâmetros de processo através de um plano de controle. O plano de controle, então, é o que você faz para controlar o seu processo. Em uma auditoria IATF 16949, alguns documentos para o auditor, para a auditor, são fundamentais. Um desses documentos, a gente chama isso de engrenagem de uma auditoria IATF 16949, um desses documentos é o plano de controle. Então, eu peço o plano de controle no início da minha auditoria, uma cópia não controlada, e sigo durante a auditoria no processo, avaliando as características do processo, do produto no processo, conforme este plano de controle. O que eu quero ver? se a frequência da auditoria de verificação está sendo realizada, se a amostragem está ali, se as características, se as especificações estão dentro ou não, esse é o objetivo. Bom, isso é o plano de controle. Do outro lado, eu tenho a inspeção de layout e o ensaio de desempenho, que é o conceito que nós discutimos agora. Essa inspeção de layout, essa análise, teste de desempenho, nós vamos fazer conforme exigência do cliente. Inclusive, na frequência, e muitas vezes a frequência que o cliente define, é uma frequência que, obrigatoriamente, ela tem que ser realizada no seu processo. Geralmente, é uma vez por ano. Inspeção de layout. E agora, o que é a auditoria de produto? Quais são os objetivos? Primeiro, identificação do potencial de melhoria no seu produto. Esse é o ponto chave. É só você lembrar como, é só você identificar como você avalia o seu produto e onde estão as oportunidades de melhoria no produto. Segundo, colocar-se no lugar do cliente. Esse é outro ponto extremamente importante. Eu repito isso bastante, porque eu acho fundamental para que a gente consiga entender, até quebrar um pouco aquele paradigma que a gente encontra, eu tenho muitos colegas, muitas colegas auditores, auditoras, consultores, consultores, que estão aqui no nosso workshop, e muitas vezes a gente encontra isso, que é uma barreira, é um paradigma. A pessoa, ela fala, poxa, mas aqui está atendendo a norma. Veja, é muito importante você se colocar no lugar do cliente. E eu sempre pergunto o seguinte, imagina que você receba uma auditoria de produto do teu fornecedor dessa maneira. O quanto que essa auditoria de produto agrega para você? qual é a diferença de uma verificação de processo? Qual é a diferença de uma inspeção de layout? E geralmente aí a pessoa ela consegue se conscientizar sobre essa diferença. Então é importante você se colocar no lugar do cliente. Eu como cliente, eu espero que o meu fornecedor ele identifique melhorias no produto e me entregue um produto sempre com maior confiabilidade. Terceiro ponto, consideração dos pontos relevantes para o cliente. esse é um outro ponto importante, a gente discute muito isso na auditoria. Quando você fala em auditoria de produto e eu vou mostrar mais adiante um exemplo de como fazer, um exemplo que o manual nos traz, geralmente também as pessoas falam se a gente for fazer isso para todas as características do produto isso vai levar um tempo um pouco grande e de fato sim, por isso que você pode em uma auditoria de produto priorizar quais são aquelas características do produto relevantes importantes para você. A gente já citou ali atrás três características do seu produto que são fundamentais, a característica de segurança, a característica ligada à legislação e aquela característica crítica identificada pelo seu cliente, essas são fundamentais. Agora, existem outras características também que podem ser relevantes, por exemplo, uma característica que por alguma razão você tenha um histórico de reclamação e com base nesse histórico aquela característica não é de segurança, ela não é legislativa e ela não é crítica pelo cliente, mas pelo histórico ela é uma característica relevante. Então, para essas características ou são para essas características que a tua auditoria de produto conforme o modelo que a gente vai ver mais adiante ela deve ser definida. Verificação das características que não estão abrangidas no plano de controle de produção. Volto para o que eu havia comentado anteriormente. Você não está repetindo aqui um monitoramento do processo conforme o plano de controle. Então, podem existir características que eventualmente não estão ali. E de onde ou quem identifica ou como identifica essas características? o teu cliente, uma expectativa do teu cliente, uma reclamação do teu cliente, são várias as formas de você identificar outras características no produto. Análise de características que podem influenciar a satisfação do cliente. Mais uma vez, uma visão direcionada para o cliente é fundamental. Pessoal, então, essa tabelinha espero que tenha ajudado a enxergar ali de uma forma mais mais ampla as diferenças entre uma auditoria de produto, um monitoramento de processo conforme plano de controle e um ensaio de requalificação ou inspeção de layout e teste funcional. Muito bem, minha apresentação está boa normalmente. Vamos aqui mais uma vez aqui. Vamos voltar aqui. Muito bem. Vamos ver se volta aqui. Joia. Maravilha. Muito bem. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento da auditoria. Esses são os capítulos que o manual da BDA 6.5 eles nos trazem. Então, naturalmente aqui é só para a gente ter uma visão geral do manual e a auditoria de produto ela está dividida entre o programa de auditoria que vem no capítulo 4 o plano de auditoria no capítulo 5 a realização no capítulo 6 o relatório e a elaboração do relatório no capítulo 7 as ações corretivas no capítulo 8 uma auditoria de produto ela segue o padrão de qualquer outra auditoria de uma auditoria de sistema de uma auditoria de processo o padrão é o mesmo a grande o grande método a grande referência para nós é o PDCA então você precisa planejar a sua auditoria e o planejamento aqui ele define a frequência da sua auditoria de produto quais produtos serão auditados a formação da equipe de auditores de produto para isso a gente fala especificamente inclusive puxando o requisito do IATF a sancionada do IATF então você precisa definir quem são os auditores das auditorias de produto você precisa definir o relatório de auditoria e os recursos necessários para a realização dessa auditoria de produto bom uma vez que o programa está definido você tem ali o teu cronograma você tem os produtos e quando eles serão realizados aí você monta o plano de auditoria e esse plano de auditoria ele é muito importante para que você possa direcionar a forma como você vai realizar a sua auditoria de produto e por fim você chega na realização da auditoria e esta realização de auditoria de uma forma planejada estruturada e focada na obtenção ou na identificação da melhoria de melhoria contínua no teu produto sempre sempre com foco na satisfação do cliente ou no aumento da satisfação do cliente lembra-se bastante é importante lembre-se sempre dos dois modelos modelo Cano e modelo Taguchi ele nos ajuda a entender de maneira bem didática bem dinâmica a importância de você fazer um monitoramento próximo ali do teu produto bom por fim você vai elaborar o relatório de auditoria e você vem para as ações corretivas desta auditoria olha só a realização da auditoria que é o capítulo que é de vital importância nesse todo esse escopo de gestão de auditoria ele traz ali como eu havia citado a necessidade de você formar a equipe ou você definir quem serão os auditores as auditoras que irão realizar essa auditoria mais uma vez com o link com o IATF ele diz ali competência do auditor interno a organização deve ter um processo documentado para verificar se os auditores internos são competentes levando em consideração quaisquer requisitos definidos pela organização ou requisitos do cliente e aqui tem até uma sancionada do IATF que no caso do auditor de produto ele diz o seguinte no mínimo os auditores de produto devem demonstrar competência no entendimento dos requisitos do produto e o uso de equipamentos de medição e testes relevantes para verificar a conformidade do produto esse é um outro ponto também que costuma causar alguma discussão durante as nossas auditorias IATF VDA enfim veja olha o que a norma diz o auditor de produto precisa conhecer características do produto precisa ter competência para isso e ele precisa também saber utilizar os equipamentos de medição que eventualmente farão a verificação do produto por que isso é importante por que isso é relevante para o auditor para a auditoria de produto porque em uma auditoria de produto você auditor você deve confirmar avaliar também as características do produto junto com o operador junto com a pessoa que está lá verificando agora se você não tem conhecimento desses equipamentos ali você pode ser entre aspas enganado enganada então é fundamental aí a pergunta que a gente faz para aquela relação de auditores de produto e processo primeiro mostre-me a evidência de que esse auditor essa auditor tem competência ou seja entende os requisitos do produto segundo demonstre mostre evidência objetiva de que esse auditor essa auditor ele tem competência para a utilização dos equipamentos de medição que vão fazer a verificação do produto então pessoal não se esqueça disso é muito importante que você tenha essas evidências objetivas lembre-se uma auditoria é a busca pela conformidade então você pode falar assim olha fulano que é auditor de produto ele tem 30 anos de experiência blá 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 eu acredito em tudo que você está me falando mas ele mostra a evidência de que ele tem o conhecimento a competência para os requisitos do produto e mostra a evidência que ele tem competência para os equipamentos de medição na fábrica isso é fundamental então uma auditoria é sempre a busca pela evidência não esquecer disso qualificação do auditor de produto é fundamental por que eu estou reforçando isso? porque geralmente a organização se preocupa muito com a qualificação do auditor da auditora de sistema ela se preocupa com a qualificação até por uma exigência do cliente com a qualificação do auditor de processo então você tem lá o auditor de sistema tem lá o certificado de auditoria o auditor auditoria de processo tem lá o certificado conforme VDA 6.3 e o auditor de produto tem o que? precisa ter uma evidência também com base nisso que a norma está pedindo atenção para esse ponto bom olha só sobre aspecto de essa também é uma figura inclusive que está lá no nosso manual a gente discute bastante ela no treinamento oficial ligado àquelas características que eu havia comentado sobre essa pirâmide nos traz uma visão de importância dessas características e basicamente você tem três características você tem as características de segurança você tem as características de legislação e você tem as características do teu cliente essas três características elas são fundamentais em uma auditoria de produto são elas que devem ser verificadas ali durante e aí tem toda a cadeia e assim por diante elas devem ser desdobradas ali pela cadeia e uma auditoria de produto minimamente precisa verificar essas características então é bem importante você lembrar disso no teu planejamento não esqueça dessas características elas são relevantes e por fim vamos chegar aqui a um exemplo prático aqui de como você pode estruturar a sua auditoria de produto de uma forma que ela não seja o monitoramento do processo vídeo plano de controle e que não seja uma inspeção de layout ou teste funcionário bom lembra lá do nosso parafuso olha só eu poderia por exemplo definir nesse meu parafuso para uma característica qualquer eu poderia definir ali eu tenho ali na minha na minha linha vermelha aqui o valor nominal da especificação então eu poderia por exemplo definir faixas dentro dessa especificação que deveriam que seriam a partir desta definição deste critério elas seriam avaliadas durante a auditoria de produto ou seja não estou apenas avaliando se o produto está ou não dentro da especificação mas eu estou avaliando o quanto ele está atendendo a especificação imagina que eu encontrei ali na auditoria o produto na faixa A essa faixa é uma faixa que nós costumamos chamar de risco baixo ou seja eu poderia ter um critério aqui definido como se está na faixa A não há necessidade de ação encontrei na segunda faixa a faixa B aqui eu tenho risco médio eu poderia definir como critério a avaliação da necessidade de ação agora se eu encontro o produto na faixa C desculpe a característica na faixa C já é uma característica de alto risco nesse caso eu precisaria identificar uma ação então veja pessoal vejam como o foco é diferente eu não estou apenas avaliando a conformidade da especificação isso eu já faço em outros momentos eu estou aqui na minha auditoria identificando oportunidades de melhoria como melhorar se eu tenho um produto uma característica nessa faixa C ali eu posso ter um risco para o meu cliente então mesmo o produto estando dentro da especificação eu vou definir ações que visam minimizar o risco para o meu cliente então esse é um dos vários exemplos que a gente tem no manual BDA 6.5 no nosso treinamento a gente discute e demonstra a gente tem inclusive exercício prático sobre sobre essas formas de estruturar e realizar a auditoria de produto esse é um exemplo é um exemplo bastante didático eu tenho certeza que todos conseguiram entender o objetivo da nossa auditoria de produto quem fala Fabiane Fabiane tudo bem tudo bem você bom dia bom dia eu queria tirar uma dúvida aqui nesse caso esse exemplo que você falou sobre faixas risco baixo médio e alto quem define isso isso tem que vir pré-definido tipo da própria engenharia ou isso é uma análise feita pelo auditor isso então Fabiane o auditor você está falando o auditor de produto é isso perfeito essa é uma definição prévia que ela pode ser feita em conjunto com a área de engenharia e a área de auditoria porque esses critérios eles já devem estar definidos para qual critério que eu vou utilizar na auditoria e isso não pode ser uma definição apenas do auditor isso tem que ser uma definição em conjunto com a área de engenharia isso pode essa definição ela pode vir também em razão se a gente olhar para aquelas três características que eu citei ali atrás característica de segurança característica de legislação característica crítica ela pode ser baseada nessas características mas deve ser em em comum acordo entre as áreas de auditoria e as áreas de engenharia e o critério já deve estar definido ok perfeito obrigado pela pergunta bom seguindo muito bem realizamos a nossa auditoria chegamos ali no final da auditoria e veja pode ser que eu não tenha encontrado nenhuma dessas características que eu vou verificar nenhuma dessas características fora ali da especificação porque se eu encontrei alguma característica fora eu tenho um problema que é um risco altíssimo é muito grave eu não deveria ter nenhuma característica fora da especificação por que que eu não deveria porque eu tenho um monitoramento de processo de produto porque eu tenho uma inspeção de layout então todos esses filtros eles já deveriam prevenir desde que bem realizados prevenir essa condição mas tudo bem se eu encontrei alguma característica fora é um risco altíssimo é possível inclusive que esse produto já tenha ido até para o cliente bom mas enfim eu não encontrei nenhum produto nenhuma característica fora da especificação mas no meu exemplo anterior imagina que eu encontrei características na faixa C na faixa de risco aí eu venho para ação corretiva aqui rapidamente para a gente discutir um pouquinho o conceito de ação corretiva eu sei que algumas pessoas participaram do nosso workshop anterior de análise de risco e ação corretiva mas é sempre importante reforçar este conceito então quando nós falamos de ação corretiva geralmente a gente divide em dois ciclos o primeiro e o segundo ciclo o primeiro ciclo é a não conformidade onde eu identifico uma não conformidade por exemplo na auditoria eu venho para uma contenção que é a contenção é no sentido de impedir que o produto avance e eu defino ali uma disposição nesse caso específico ali quando há uma não conformidade uma característica fora da especificação e o segundo ciclo que é o ciclo da ação corretiva ele consiste em analisar a causa definir a ação corretiva desculpe implementar essa ação corretiva e analisar a eficácia e por fim definir qual é a abrangência esse segundo ciclo é o ciclo da ação corretiva é o que nós devemos fazer quando por exemplo o meu critério usando o meu exemplo anterior eu tenho ali uma característica que está por exemplo na faixa C então eu defino eu preciso fazer uma análise do produto eu preciso fazer uma análise do processo identificar por que aquela característica está próximo ali dos limites com risco maior definir uma ação implementar essa ação avaliar eficácia eficácia nesse caso avaliar se a característica ela sai se ela muda de faixa e depois definir como abrangência eu poderia fazer isso para outras características eventualmente para outros produtos então esse conceito é o conceito de ação corretiva que a gente busca e lembrando mais uma vez reforçando não é apenas para características que estão fora dos limites de especificação é também com base no critério que a sua organização definiu para situações em que a característica está dentro da especificação porém ali existe uma oportunidade de melhoria bom esse plano de ação ele tem que ser estruturado naturalmente nenhuma ação corretiva ela é rápida esse é um ponto bastante relevante abrir uma ação corretiva é fácil agora finalizar uma ação corretiva demanda muita ação demanda eu costumo dizer que abrir uma ação corretiva é inspiração fechar é transpiração então depende de muito trabalho para isso você precisa estruturar como toda a auditoria eu elaborei montamos ali o relatório de auditoria é muito importante você gerenciar as ações esse é um outro gap que costuma ser identificado nas auditorias de produto eventualmente a organização até tem uma boa estrutura tem um bom critério para realizar auditoria de produto como por exemplo o que eu mostrei mas aí você pede para ver efetividade o gerenciamento do plano de ação e aí algumas vezes isso não está bem estruturado e ali você tem um gap então é muito importante que alguém faça o gerenciamento dessas ações e o gerenciamento até passando por aquele ciclo anterior a definição a implementação a análise de eficácia e eventualmente a abrangência dessas ações então isso é fundamental gerenciar o plano de ação muito bem pessoal muito bem muito bem chegamos aqui então o momento que vocês podem caso tenham caso queiram podem por favor fazer espaço para perguntas dos nossos convidados das nossas convidadas vamos ver se alguém quiser interagir como a Fabiane fique muito à vontade deixe-me ver aqui se o pessoal se o pessoal me enviou alguma pergunta aqui Edson vamos lá quem fala é Marcelo Marcelo tudo bem deixa eu estou visualizando você vamos lá Marcelo agora sim vamos lá Marcelo na verdade Edson fiz a pergunta ali no chat só faltou um esclarecimento o auditor de produto foi comentado que tem que conhecer o produto especificação instrumentos de medição e ele tem que ter uma evidência de auditor certo certificado de auditor esse certificado de auditor pode ser por exemplo uma ISO 9001 VDA63 numa IATF ou tem que ser obrigatoriamente no VDA65 não boa pergunta boa pergunta Marcelo não pode ser sim aqui é muito importante você olhar o requisito do teu cliente qual é a qualificação que o teu cliente exige mas não havendo uma exigência específica do teu cliente por exemplo teu cliente pode definir e falar assim olha o auditor de produto ele deve ser qualificado conforme manual VDA6.5 então ali já está definido agora se não houver ele pode ser sim uma qualificação como auditor de sistema como auditor de processo somada a evidência de qualificação de conhecimento dos requisitos do produto e de utilização dos meios de medição dos equipamentos de medição perfeito obrigado Edson eu que agradeço Marcelo a sua pergunta Edson bom dia Cintia primeiro parabéns pela apresentação obrigado eu queria saber se você tem algum modelo de controle de ações tenho tenho sim a gente a gente utiliza o que a gente usa ele é bastante simples ele é baseado ali no 5W2H que eu havia mostrado a única coisa que ele vai ter a mais ali é que ele tem um status em que a gente acompanha a evolução dessas ações e é um status com base no sistema farol então você identifica ali porcentagem de evolução e também por cores o quanto que aquelas ações estão evoluíram ou não e a gente põe um outro fator ali também que é um fator de custo ou seja qual é o custo dessas ações definidas ali para o produto mas existe sim posso inclusive dividir com vocês caso você tenha interesse eu queria se puder claro perfeito depois eu vou te pedir manda um e-mail por favor para o contato o contato do IKEA e aí depois eu encaminho para eles e eles encaminham para você tá bom então obrigada obrigado pela sua pergunta e participação obrigada Edson bom dia Fernando bom dia só aproveitando na verdade vou me imaginar o seguinte se a gente tiver muitas características no produto e tem a parte dimensional tem a parte metalúrgica nesse caso o auditor do produto ele teria que ser o que? um multifuncional multifuncional porque eu entendi a parte dimensional mas por exemplo até uma questão de por exemplo operar uma tridimensional isso é um pouco mais complicado você tem o conceito você tem a ideia muitas vezes você tem um treinamento você não tem a prática você teria que pegar o que? o auditor da metrologia e trazer para ele fazer essa auditoria seria esse o mais recomendado? não perfeito a sua pergunta é ótima é ótima porque me ajuda a esclarecer também essa questão bacana olha só em equipamentos específicos como por exemplo uma tridimensional não necessariamente o auditor ele precisa como você bem comentou ele precisa ser um usuário do equipamento ele precisa saber o que é um atridimensional ele precisa saber como é o funcionamento como é feita a medição mas não ele não precisa nesse caso específico para equipamentos mais específicos ele não precisa ser um usuário do equipamento então porque senão realmente vai acontecer o que você falou aí você limita muito a relação de auditores de produto ele precisa conhecer não pode ser um leigo ele não pode chegar em um laboratório ter uma característica que vai ser verificada na tridimensional ele não conseguir avaliar os resultados não conseguir avaliar a forma que está sendo realizada e isso ele precisa saber mas não precisa necessariamente ser um usuário do equipamento muito boa sua pergunta está ótimo obrigado e obrigado também pela apresentação sua e anterior também do Kina sobre auditoria remota inclusive a gente tem até compartilhado esse material com outras empresas as fornecedores aqui da gente que bacana eu também agradeço mais uma vez a sua participação é sempre um prazer e esteja nos próximos temos vários legal obrigado bom dia bom dia Vanessa primeiramente parabéns aí pela didática obrigado eu só preciso nós precisamos entender aqui uma situação com relação com relação a essa parte de pontuar esse risco eu sei que foi demonstrado várias situações aí várias oportunidades mas como você sugere isso de uma forma geral para nós seria melhor a partir do cronograma dessas auditorias partir daí definir pontos se aí tem segurança legislativo mas se temos ocorrência no próprio cliente base femeia eu ia te falar sobre isso inclusive perfeito até pegando seu gancho a minha sugestão é exatamente essa que você comentou agora a minha sugestão para base de definição de risco primeiro são essas três características que a gente comentou na nossa apresentação então veja características de segurança legislativas e características críticas essas são fundamentais mas você citou um documento que é importantíssimo a gente fala um pouco mais sobre ele inclusive também no treinamento que é o femeia então veja o femeia que deve ser retroalimentado sempre que você tem uma nova reclamação de cliente então uma das formas que a gente faz na prática a gente olha a gente pega um histórico de reclamações de clientes de um período que não pode ser um período muito curto tem que ser um período um pouco mais mais extenso e aí você pega essas características mais aquelas características que eventualmente você tem e para isso é importante você ter esse histórico deve montar histórico de reclamações no teu cliente pronto ali você já tem o norte para definição do teu risco relacionado ao produto e relacionado também às características porque bom não dá não adianta você querer fazer isso para todas as características a gente precisa priorizar e essa priorização ela vem em razão do risco e esse caminho que você citou é geralmente o caminho que a gente recomenda ah tá joito então a empresa prioriza né isso tá ok obrigado pela sua pergunta e participação muito obrigada mais alguém pessoal Edson bom dia bom dia José Luiz você está falando você está bem estou bem parabéns pela tua apresentação didática realmente fantástica bom muito obrigado então pensando como engenheiro de produto que nessa apresentação que você falou claro foi apenas uma apresentação muito rápida ela tem muito foco em processo mas nós temos muitas desenhas de produtos errados especificações erradas sabe e aí eu vejo que eu imagino assim como o FEMED projeto também a auditoria de produto ela tem que focar no desenho do produto no projeto do produto além do mais também vejo a oportunidade de duas grandes ferramentas ali que focam no produto que é a engenharia do valor e o QFD queria que você comentasse um pouquinho obrigado um abraço um abraço perfeito muito bom muito boa sua pergunta também essa questão é uma questão extremamente relevante e e precisa ser tratada de alguma forma quando você tem atualizações de produto desatualizadas isso realmente traz uma uma preocupação para essa estruturação e planejamento da sua auditoria de produto então é preciso a minha recomendação aqui é que a gente consiga na medida do possível volto nessa questão da priorização que a gente falou anteriormente ela também vai ser levada vai ser levada em consideração o produto você tem produtos ali que você tem eventualmente poucas características ou nenhuma característica de segurança nenhuma característica de legislação mas você mas mesmo assim você pode ter para este produto reclamações de cliente para determinadas características que são que tem uma maior frequência então para isso você leva aquele produto aquelas características dentro da faixa de risco que a gente falou anteriormente agora você tem toda razão existe uma série de outras ferramentas a gente também fala sobre isso também no nosso treinamento outras ferramentas que como você está falando de auditoria de produto elas são fundamentais o próprio FEMEA que foi citado FEMEA de projeto QFD enfim tem uma série de outras ferramentas que vão complementar ali ou corroborar ali ou melhorar a utilização e a realização da auditoria de produto está perfeito então são dois pontos aqui importantes um é a necessidade de atualização dessas referências dessas especificações o segundo são essas outras metodologias mais ligadas a produto que com certeza elas vão ajudar inclusive nós usamos algumas metodologias para definir o critério da auditoria eu citei um exemplo que é um exemplo que o manual traz que é bastante didático é um exemplo muito simples as pessoas geralmente no treinamento elas enxergam na hora deste exemplo elas já vêm com uma série de ideias ali mas a gente tem outras formas outros modelos de estruturar auditoria de produto eu sempre falo é muito importante você lembrar que você enquanto organização é única então não adianta você querer copiar o modelo do teu vizinho porque ele é o teu vizinho ele tem uma outra realidade tem uma outra estrutura é muito importante que você consiga pensar e planejar um critério uma metodologia que seja bem adequada à sua realidade maravilha bom pessoal deixa eu me dar um podem fazer mais perguntas deixa eu me dar só um recado aqui um recado que o Leonardo aqui me mandou que é o seguinte é a gente vai ter o treinamento o Leo está me falando que no dia 20 de maio nós vamos ter o treinamento de VDA 6.5 completo e todos vocês que participaram aqui do workshop automaticamente tem direito a 30% de desconto no valor do treinamento e esse valor podendo ser parcelado em até 5 vezes sem juros então isso que é uma informação bem bacana eu estou vendo que algumas pessoas já estão saindo então para que vocês tenham a informação bom maravilha perguntas mais alguém joia maravilha Edson bom dia tem uma pergunta bom dia Vanderlei isso tudo bem tudo bem e você meu amigo tudo joia graças a Deus Edson uma das coisas que eu sempre vi polêmica até você na sua explanação deixou bem claro para tomar cuidado para diferenciar auditoria de produto e os requisitos de processo por exemplo pegando o gancho do teu exemplo de produto o parafuso eu vi que tem o tratamento superficial se um dos requisitos desse produto no caso do tratamento superficial são ali os testes de salt spray para verificar a parte de corrosão no caso a empresa até para uma redução de custo ela pode usar a câmara de salt spray do próprio fornecedor para ter o resultado desse teste ou de repente até usar os valores dos testes que são feitos ali por lote ou necessariamente ela tem que mandar para um um laboratório credenciado de repente até pela montadora para poder ter esse resultado válido ali para estar no relatório da auditoria de produto legal bacana boa boa pergunta também Madeline sim ela pode aqui eu só não recomendo que utilize os resultados dos certificados que você recebe mas sim a empresa ela pode utilizar a estrutura do fornecedor pode utilizar uma estrutura de um laboratório externo como você bem citou reconhecido pela montadora acreditado pela ISO IEC 17025 o único ponto importante aqui mais uma vez é você voltar e compartilhar esta forma com o com o teu cliente veja se você vai utilizar um laboratório externo ok aqui não tem nenhum problema é mais a questão para a utilização da infraestrutura do teu fornecedor mas não há problema com relação a isso problemas com relação a isso ah tá ok joia obrigado obrigado mais uma vez meu amigo obrigado pela participação joia fique à vontade pessoal se tiverem mais alguma pergunta também caso tenham caso tenham alguma questão vocês podem também as perguntas que vocês enviaram para o chat também depois eu vejo todas e respondo todas também a minha amiga Cláudia um abraço Cláudia me mandou aqui alguns comentários aqui algumas observações também muito obrigado viu bacana o Léo tá falando que todos foram respondidos aqui no chat se tiver alguma questão que não foi eventualmente respondida nós responderemos na sequência se depois também você tiver alguma questão alguma pergunta que agora não não surgiu e você caso queira fazer no futuro fique à vontade é só nos enviar e nós responderemos na sequência para vocês também tá bom mais cinco minutinhos aqui para as perguntas caso alguém tenha alguma pergunta bom dia Edson bom dia Adriana tudo bem tudo bem primeiramente parabéns pelo treinamento foi eu achei muito interessante surgiram bastante dúvidas para a gente aplicar na empresa foi muito legal uma dúvida que eu fiquei sobre a análise do risco naquele exemplo que você passou você tem um parafuso aí você tem a cota dele que é x mais y e você avalia o risco né do valor encontrado ser próxima ao nominal e afastando do nominal isso no nosso dia a dia eu sou do laboratório e eu sempre sou auditada né eu sou auditora 6 então então para auditoria um exemplo um ensaio de flamabilidade o especificado do cliente é no máximo 100 milímetros por minuto então o risco eu deveria dividir esse valor vamos supor até 20 é ok até 60 já teria que ser tomado uma ação e acima de 80 é algo de risco para a gente seria essa avaliação? é veja este exemplo que eu trouxe ali ele está muito muito ligado a característica e característica dimensional a gente poderia levar o mesmo exemplo mas é sempre importante o que eu comentei anteriormente Adriana é muito importante você avaliar uma condição que seja adequada o que eu quero dizer com isso é que não existe uma receita de bolo em relação a como fazer essa auditoria mas nesse exemplo específico sim imagina o seguinte se você consegue ajustar no caso do teu ensaio de forma que você consiga trazê-lo para mais eu vou usar o termo segurança para uma condição de segurança melhor aí sim você poderia definir faixas dentro dessa especificação para te dar mais segurança no ensaio naturalmente mais segurança no produto mas essa avaliação de risco usando ali o valor nominal como referência isso a gente usa sempre quando quando você consegue quando estar próximo dos limites de especificação e aqui eu nem usei os limites de controle que é uma outra forma que a gente pode fazer também lembra que nós temos dois limites você tem os limites de controle quando você tem por exemplo uma carta de controle na manufatura e você tem os limites de especificação então usei os limites de especificação quando eu consigo quando naquela característica o ideal é mais próximo do nominal aí eu consigo definir aquele critério de faixas porque eu sei necessariamente básica eu faço uma divisão a gente geralmente usa aquelas três faixas ali faixa próximo ao valor nominal é o que a gente chama de baixo risco risco médio é ali o valor intermediário e risco alto aquilo que está próximo das faixas de limite mas só tome esse cuidado Adriana você utiliza isso quando o valor próximo do nominal ele é é a melhor condição em alguns casos você fala assim olha não importa se está próximo do nominal o importante é estar nessa faixa aí já é importante você definir um outro critério que não esse porque necessariamente você não vai ter muito como intervir no seu produto então só fique atenta a esse detalhe mas é uma forma que você pode fazer sim ah, tudo bem então obrigado pela explicação imagina eu que agradeço a sua participação mais uma vez Edson bom dia Eder, tudo bem? tudo bem parabéns aí pela apresentação foi foi muito vai ser muito útil aí pra pra aplicação no dia a dia obrigado eu tenho uma dúvida com relação aos critérios a serem definidos para auditoria de produto isso é com base na visão do pelo que eu entendi é uma visão totalmente diferente do que a gente está tendo dia a dia nas organizações nossas e isso é uma visão com base nas regras da VDA 6.5 ou o IATF tem essa mesma visão baseada no foco que foi apresentado é uma é uma visão com base no VDA 6.5 o IATF eu sempre digo o IATF ele diz o que você deve fazer mas o como não o como você define o manual do VDA 6.5 ele já vai um pouco mais além disso ele já define inclusive ele mostra alguns exemplos de como você pode fazer exemplos práticos mesmo esse que eu trouxe por exemplo é um exemplo prático Éder então respondendo a sua pergunta é mais com base no manual VDA 6.5 entendi agradeço maravilha obrigado aí pela sua participação mais uma vez obrigado a vocês joia muito bem pessoal olha só então eu acho que chegamos aqui ao ao final eu quero mais uma vez em nome do IKEA agradecer a participação de todos vocês agradecer as perguntas foi um grande prazer e espero que possamos nos encontrar nos próximos workshops na próxima sexta-feira o meu amigo e parceiro Márcio ele vai ministrar um workshop sobre 5S vai ser um workshop bem bacana na semana que vem a gente tem um workshop sobre VDA 6.3 e caso possam participar sejam todos muito bem-vindos será um grande prazer no mais fiquem bem cuidem-se cuidem da sua família e vamos seguir em frente tá bom muito obrigado um grande abraço bom dia e uma boa semana para todos vocês nos vemos em breve parabéns Edson pela apresentação obrigado aí pela oportunidade obrigado Ed Carlos obrigado pela participação e aí e aí e aí Obrigado.